E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Reinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você vai aprender mais como entender as movimentações técnicas do gráfico. Tudo isso com lógica, com razão, com entendimento técnico. Pois a máxima da análise gráfica é, se existe correlação entre os setores na análise, se o gráfico está sendo movimentado com uma junção de movimentação entre as regiões, logo significa que existe movimentação lógica e racional naquela região. Então, você tem que sempre prestar atenção nessas movimentações técnicas. Quando eu falo sobre como aprender a operar o gráfico com lógica e razão, é você justamente entender esses detalhes que acontecem todos os dias no gráfico. Por exemplo, a gente sempre fala aqui sobre a questão das marcações de suporte e resistência, que são as regiões de oferta, que são as regiões de demanda. Nessas regiões, o gráfico deixa um histórico para a gente, mostrando as possibilidades das regiões no passado, onde no presente ele vai utilizar como um trampolim de continuidade de preço, ou ele vai chegar naquela região e ele vai corrigir. Só que para isso a gente tem que estar atento às movimentações. Primeira entrada, está lá, fechou. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Para você que chegou agora, para você não perder nenhuma aula, é simples. É só se inscrever, ativar o sino de notificações, deixar aquele like abençoado. Isso vai fazer com que o YouTube também entenda que você quer continuar vendo os vídeos, que você quer continuar estudando, e ele vai notificar você todas as vezes que eu subi aula aqui no canal. E aí você pode, todo dia aqui, pegar uma pílula de entendimento, de sabedoria a respeito de como você deve analisar o gráfico com lógica e razão, nas regiões, por exemplo, de oferta e demanda, ou suporte e resistência, como queira, como você queira chamar. Antes de eu falar o porquê de entrar, o porquê da movimentação que o gráfico assim fez, você que é novo aqui, eu deixo um e-book inteiramente grátis. Este e-book, ele tem 36 páginas, são 16 padrões de velas, que eu destrincho aqui e esmiúso, como você aplicar no seu dia a dia. Então você pode baixar, para você utilizar no seu dia a dia, todos os dias. Para baixar é simples, basta vir aqui nos links oficiais. Aqui nos links oficiais, você vai encontrar o meu canal do Telegram, e é lá na mensagem fixada que você vai baixar. Você também tem aqui o meu Instagram, caso queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno. Tem meu WhatsApp, caso queira tirar a mesma dúvida. E também tem o link para fazer aquisição, para entrar na área do aluno e começar a estudar e ter suporte diretamente com o bio. Abaixo de cada videoaula aqui no canal, também você encontra esses links. Tudo bem? Então, quando você entrar aqui, ó, no canal do Telegram, entrou no canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Clica sobre ela, vai abrir dois links, e aí você escolhe qual dos links você quer fazer download, e faz o seu download. Aqui, ó, você vai ver aqui, ó, resultados de alunos, ó, como o Alexandre. Ele falando aqui que mudou de corretora, mas a análise é a mesma coisa, o lucro que ele teve, os resultados. Aqui também você vê o César batendo meta. O César utilizando também o indicador Hunter. Você que é aluno, lá no módulo 13 eu falo sobre o indicador, ou você que não é aluno e quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, diretamente comigo, tá bom? Aqui o André batendo meta, fazendo suas entradas, explicando sua entrada. Simone aqui, ó, batendo sua meta do dia. Aqui o Leandro também, ó, ele deixa toda uma explicação. Ele fala aqui sobre ter disciplina das regiões corretas, de operar da forma correta. Aqui você vê o Regis, ele manda um áudio todo feliz. O Regis também, ó, utilizando o indicador Hunter. Olha que sequência linda. Batendo meta, fazendo o seu dia, né, o pão de cada dia. Aqui o Leandro de novo, ó, batendo meta. Deixa todo um histórico aqui explicando. É, Marcelo aqui, batendo meta. Aqui também o Marcos, ó, batendo meta. É, o que mais? Poliana batendo meta, ó, coisa linda. Olha que sequência linda, valores. Utilizando também aqui o indicador Hunter. Muita gente utilizando, gostando muito e assim por diante, tá, pessoal? Entra aí, baixa o seu e-book, acompanha os resultados. Dúvidas também, caso você queira ter em relação a isso. Aquisição do treinamento, aquisição do indicador. Você pode mandar um direct pra mim aqui no meu Instagram, ó. Lembrando que quem me segue é mais fácil responder porque aparece já a mensagem. Quem não segue vai pra uma caixa secundária e, às vezes, eu nem consigo ver. Às vezes, no fim do dia, andando, dou uma olhada lá e acabo vendo. Então, me segue, primeira coisa. Me segue que aí, quando você mandar uma mensagem, eu já recebo ela direto, tá? Então, ó, link aqui de acesso à área do aluno também ao treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Pessoal, a entradinha aqui, ó, eu acho que é bem simples, né? Pra você que já tem um certo conhecimento, talvez você consiga entender de forma simples. Aqui tem um suporte. Aqui tem uma resistência. Perfeito? Perfeito. Se o gráfico sai aqui da região de demanda, como nós conversamos, eu acho que foi ontem ainda, né? Eu acho que eu trouxe uma aula falando sobre continuidade, algo assim, foi ontem. Então, tem região de oferta aqui, que é também a região de resistência. Como o preço já tinha saído do ponto A, já tinha vindo pro ponto B, retorna quase meio do caminho. Volta no ponto B. Qual que é a expectativa da movimentação do gráfico? A expectativa é que ele vá fazer o quê? Buscar a região máxima, ó. Então, quando ele deixa esta vela aqui, sem força alguma. Opa! Show! Quando ele deixa esta vela aqui, sem força alguma, sem volume nenhum. E olha onde ela se encontra. Se encontra em outra região. Então, a gente tem que entender essas micro-regiões dentro. Que, ao estar trabalhando acima, essa região aqui, ó, virou um suporte. Isso mesmo, virou um suporte, virou uma região de demanda. Assim como essa região aqui, para alguns preços, também é suporte quando ele está na parte de baixo. E é resistência aqui, ó, quando ele está na parte de cima, tá? Assim acontece aqui. Assim acontece aqui com o preço. Então, essas regiões de oferta e demanda, elas são muito dinâmicas. Então, é necessário você entender essa movimentação, para ter essa disciplina, para entender o que está acontecendo no gráfico ali. Quando você começa a entender o que acontece no gráfico nessas regiões, você consegue entender a movimentação do ativo. Então, tem que prestar bem atenção nessas movimentações. Assim, você vai conseguir encontrar a lógica e a razão da entrada. Você vai entender por que que você vai comprar. Por que você vai fazer uma entrada de continuidade na tendência. Você vai entender por que que você vai, por exemplo, fazer uma entrada de correção na tendência. Por isso que, às vezes, o gráfico, ele, o gráfico, ele é vivo, pessoal. E o gráfico só faz dois movimentos. Ou ele sobe, ou ele desce. Você só tem que fazer isso. Ou comprar ou vender. Agora, tem uma lógica e tem uma razão. Por que que eu vou vender numa região que o gráfico está sendo comprado? Por que que eu vou vender numa região que o gráfico está valorizando? Ou vice-versa. Então, você tem que prestar atenção nessa dinâmica da movimentação para você não cair em erro. Para o gráfico não te levar ao erro. A mesma coisa aqui. O gráfico veio ponto A, veio ponto B. Mesmo que ele retorne aqui, busque liquidez. Aqui se torna outro ponto A. Quando ele volta aqui, ponto B, ele busca novamente ponto A. Para, quiçá, romper essa região e buscar mais liquidez acima. Então, essas movimentações, elas vão acontecendo em forma de ondas, que é o que o preço faz todos os dias. E a gente tem que ir fazendo o que? Rastreando essas movimentações. Então, no GBPJPY aqui, conseguimos fazer uma entrada linda ali. Vamos ver um outro ativo? Ó, EuroJPY. O JPY, estou dominando. Ó, bem parecido ali. A região está bem parecida. Só que aqui, eu não vou fazer uma continuidade. Aqui eu vou fazer uma pequena correção. Você percebe que a movimentação está bem parecida? Mas ali, eu vou fazer uma correção na região. Só espero que ele me dê oportunidade para isso. Por que eu vou fazer uma correção na região, pessoal? E já corrigi pesado, ó. Está vendo essa região aqui, ó? Consegue ver essa região? Vou traçar uma linha para você entender. Enquanto o gráfico está rolando ali. Eu não sei se você consegue perceber, ó. Mas, quando o gráfico chega aqui, ele deixa um padrão de vela. Um dos padrões mais poderosos de vela que existe na análise gráfica. Ó, ele deixa aqui, ó. O padrão de vela. Vai fechar. Está lá. Ele deixa aqui, ó. Este padrão de vela aqui. Ele deixa este padrão de vela aqui. E, ao chegar aqui, ó. Ele deixa o mesmo padrão de vela. Sem contar que... Sem contar que... Qual é o movimento que ele deixa aqui, ó? Triângulo ascendente. Nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos sobre isso. Logo, nós vemos o gráfico fazendo o quê? O seu trabalho, ó. Interno de movimentação. Interno de movimentação. Para, quiçá, esse triângulo romper e buscar o ponto A. Ou romper, vir buscar o ponto B. Se ele vier buscar o ponto B, ele retorna para pegar a liquidez e buscar o ponto A. Ou, se ele tem a liquidez necessária, ele vai buscar o ponto A. Agora, uma coisa é o seguinte. Quando você vai fazer as suas entradas, você vai analisar. Existem alguns padrões de vela que são poderosos. Então, a gente pode se basear um pouquinho nesse padrão aqui. Por exemplo, aqui em GBPJPY, o que o Cadu fez? Eu fiz uma entrada de continuidade na tendência. Correto? Correto. Por quê? Olha só, o preço está indo lá no ponto A. Porque diante desta movimentação gráfica, o gráfico me mostrou o interesse técnico de buscar região lá. Desde aqui do passado, olha o volume. Olha o volume. Se eu traçar uma outra linha, olha o volume. Qual que é a média maior de volume? Não é compra. Então, o gráfico já está me mostrando aqui, meia hora atrás, que o ideal dele é romper e buscar ponto de liquidez lá em cima, dentro deste canal maior. Olha que coisa linda. Olha como que o gráfico é lindo. É só saber analisar. Olha só, está vendo? Está indo lá buscar. Entradinha de compra aqui. Perfeita. O gráfico faz aqui, olha. Uma movimentação com ponto de equilíbrio definidíssimo. Para você que quer entender mais, olha. Região de desconto, região de prêmio. Você que quer entender um pouco mais disso. E a região está aqui, olha. Equilíbrio. Se você não está entendendo, você é novo aqui, assistam os vídeos aqui do meu canal, você vai ver que você vai entender que vai ficar bem simples para você. E aqui é resistência. Lembrando, pessoal, que região de resistência é uma região onde o gráfico está sobrecomprado, eu posso vender. Região de demanda é onde o gráfico está sobrevendido, eu posso vender. Ou seja, o preço já está próximo a uma região de correção. E a região de equilíbrio é onde tudo acontece. É onde as movimentações das ondas, opa, não era essa cor. É onde as movimentações das ondas, elas estão se alinhando para buscar as regiões de 100%. Então, aqui, olha. A região de equilíbrio, ela é bem nítida no que está acontecendo. E eu consigo, através da movimentação técnica da análise gráfica, entender. O preço saindo aqui do ponto B, indo buscar ponto A lá em cima. Mas, é claro, ele vai em uma linha reta? Não, né, pessoal? Ele vai fazendo toda uma movimentação, aguarda e ele vai chegar lá. Paciência, paciência. Agora, aqui, olha o que acontece. Ele vai e vai buscar a região. Coisa linda, coisa linda. Olha o que é uma projeção de movimentação. Você vê uma região onde você faz uma entrada 15 minutos atrás, fazendo uma compra, porque você tem a expectativa que ele vai buscar lá a liquidez. E ele chegou depois de 15 minutos lá. Aqui também eu poderia corrigir? Perfeito. É a região de correção de uma tendência. Quem eu poderia ter feito essa entrada aqui e aguardado o preço lá em cima para corrigir? Quem assim o fez, bateu a entrada perfeita aqui. Agora, o que aconteceu? Eu mudei de gráfico. Eu saí do GBP-JPY e fui para Euro-JPY. E aqui eu encontrei padrões poderosos de correção. Primeira coisa que eu vejo no gráfico. Vamos lá analisar a forma macro. Quando eu olho para a forma macro, o que eu vejo aqui? Vamos lá. Gráfico saindo de ponto A. Deixa eu colocar outra linha aqui. Ficou muito grande. Eu não gosto, às vezes, gráfico saiu de ponto A. Gráfico veio buscar ponto B. Tecnicamente falando, a expectativa que a gente espera é que este ponto B venha buscar o ponto A novamente. Só que para isso, olha só, ele tem aqui uma região de equilíbrio. Ele tem uma região de equilíbrio. Então, ele tem uma região de oferta e ele tem aqui uma região de demanda. Presta bastante atenção nisso, porque às vezes, o que acontece? Às vezes, é simples você entender o movimento, mas você não presta atenção no que é importante. Aqui, ó, temos a demanda, correto? Também chamados por muitos de suporte. Lembrando que isso aqui não é uma linha, é uma região. Nós temos aqui oferta, que também, para alguns, é resistência. Perfeito? Perfeito. Agora, é o seguinte, para esse preço romper essa região e buscar o movimento de 100%, como você viu lá no GBP, JPY, porque aqui são as regiões de 50%, ele vai ter que romper esse ponto de equilíbrio aqui. Quando eu chego aqui no gráfico, o que eu vejo? Aqui é um triângulo ascendente. O triângulo ascendente, ele tem uma máxima nas suas análises. Ele tem aqui, ó, o seu ponto de movimentação. O triângulo ascendente, ele pode romper de forma ascendente, buscando a região de 100%, ou ele pode romper de forma descendente, buscando 100% para depois fazer a sua movimentação. Então, eu tenho as duas formas. Para isso, eu tenho que fazer o quê? O rastreio do preço aqui na região. Opa! Ótimo! Identifiquei uma figura gráfica, identifiquei o movimento do preço, entendi onde estão os suportes, entendi onde estão as resistências. Para mim, está bem definido onde está a região de oferta. Para mim, está bem definido onde está a região de demanda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o gráfico para ver a lógica e a razão da minha entrada. Logo, eu preciso entender, diante da movimentação do gráfico, as possibilidades que eu tenho. Então, quando eu olho o gráfico desta forma, vejo ele próximo à região do equilíbrio, o que eu vejo aqui, ó? O que eu vejo acontecendo nesse gráfico, de forma clara? Eu vejo um dos padrões mais poderosos de correção no gráfico, que é um padrão conhecido como estrela da manhã, vamos assim dizer. Mas, eu não quero que você se atente à questão do nome, mas sim de como ele é exemplificado no gráfico, como ele apresenta no gráfico. Então, quando eu vejo a região aqui, ó, que, olha só, olha só como que a gente pode definir essa região. Essa região é região, região de oferta? É região de oferta. É uma resistência que está resistindo, uma resistência do preço? É uma resistência do preço. É uma região onde acontece o prêmio de quem fez a compra lá no suporte, alferindo os lucros, lá no Forex, quem entrou? Sim. Também é conhecido como um momento de, do que? Desvalorização do ativo. Olha só, eu tenho aqui uma região altamente capaz de travar o preço, mesmo porque, ó, se a gente analisar, esta micro região, ela já tinha tentado fazer a movimentação para romper a região de equilíbrio e falhou no movimento. Ela falha no movimento. Ela faz aqui, ó, o movimento 1, ela faz aqui, ó, um movimento terceiro, buscando a máxima, vamos, é, para você entender um pouco melhor, né? Aliás, a segunda movimento de impulsão e depois aqui, ó, ela faz o terceiro movimento de impulsão, para você entender um pouco melhor. Ou seja, eu estou vendo a continuidade da tendência aqui. Ela falha naquela região. E olha que interessante que eu vejo aqui. eu vejo a poderosa estrela da manhã que travou aquela região. Eu vejo novamente a estrela da manhã que travou aquela região. Quando eu chego aqui, pessoal, numa região de falha da tendência, há estrela da manhã novamente aqui. Na mesma região. Essa região que é uma... Presta atenção na análise, pessoal. Olha a lógica e a razão das movimentações. Você precisa ver lógica e razão. Por isso que se você não tiver disciplina para entender, você não consegue chegar num lugar adequado. Ou pelo menos ter um conhecimento técnico adequado. Tem que ter uma lógica, uma razão. Por que que eu estou vendendo? Você tem que ver o movimento técnico no gráfico acontecendo de forma clara. Às vezes, numa aula aqui no YouTube que eu trago para vocês, porque eu ensino muita coisa aqui, é claro que eu costumo dizer que aqui é a ponta do iceberg. Aqui eu trago super dicas. Então, aqui, está o canal do YouTube. né, aqui está o canal do YouTube, YouTube, onde eu trago super dicas. No treinamento, pessoal, é onde você vai se aprofundar aqui, é a base de tudo para você entender o que está acontecendo de forma tão clara. Isso que eu estou fazendo aqui, quem é aluno, antes de eu fazer a entrada, ele já viu eu fazendo a entrada. e as aulas do YouTube servem como tempo de tela para o aluno. Ele vai definindo tudo aquilo que a gente estuda nas teorias, na questão prática, né, do gráfico em si. Então, quando ele chega aqui, ele vê a falha do movimento, ele consegue desenvolver e entender a falha do movimento, essa região aqui. Chegou aqui, fez o padrão estrela, padrão de vela, estrela da manhã. Chegou aqui, fez o padrão estrela da manhã de novo. Chegou aqui, fez o padrão estrela da manhã de novo. Dentro de uma micro região que tentou romper essa região de equilíbrio, o que está acontecendo? Assim como o gráfico fez o preço sair do ponto A, dentro dessa região menor, veio buscar ponto B, novamente ele está saindo aqui, ó, de ponto A para ponto B, pois ele veio de uma falha de movimentação de tendência. Ou seja, a tendência mostra que ela não tem força de continuidade ali antes da região de equilíbrio. Ah, Cadu, mas tem uma região de 100% que fica lá em cima. Tem mais aí 20, 15 minutos de movimentação. Sim, mas essa micro região ou essa micro tendência que está trabalhando abaixo da região de equilíbrio ali, dos 50% da movimentação, aqui, ó, essa região é 50% de uma movimentação de uma máxima. Correto? Correto. Então, ali, você tem 50% de uma máxima, que você viu a máxima que nós analisamos. Só que, ao mesmo tempo, você pode dividir dentro desse 100%, uma cor, outra cor para você entender, você tem outro 100% que inicia de um 100% até a região de equilíbrio que é uma micro região menor. Ou seja, é um canal dentro de um canal, é uma tendência dentro da tendência. E aí, quem é aluno vai entender o que eu estou falando. Logo, logo, nessa região que a gente subdivide aqui e você tem a linha de região de demanda aqui, você tem a linha de região de resistência aqui e você tem os trabalhos de 50% dessa movimentação de canal, onde você consegue entender aqui, a região de demanda, que eu escrevi totalmente errado, e você, opa, escrevi errado, você tem aqui a região de demanda e aqui você tem a região de oferta dentro dessa região, dentro da região máxima, na região mínima. Então, logo, quando aparece o padrão de vela aqui, um dos mais, um dos mais, o mais poderoso padrão de vela, o que eu vou pensar? Dentro de uma região onde a microtendência já perdeu a força, já fez falha de movimentação, região de oferta, resistência do preço, preço aferir nos lucros, desvalorização do ativo, pô, volume não existe mais, volume não existe mais, o que que acontece? Pessoal, encaixou tudo que eu preciso para ter lógica e razão na minha entrada. Você consegue perceber? Você consegue perceber isso? Ah, Cadu, mas eu preciso analisar tudo isso, tudo isso na hora da minha entrada? Quando você tiver já com o tempo de tela, sabendo como é que o gráfico funciona, você vai fazer como o Cadu fez, vai ver tudo isso sim. No começo, o que que o pessoal faz? Faz o operacional barata-voa. O que que é operacional barata-voa? Traça uma linha aqui, se bater nessa linha, eu vendo, se o Candle passa um pouquinho da linha aqui, ó, se o Candle passou um pouquinho da linha, ele compra. E aí, o que acontece? Ele nunca tem lucro, mas é o operacional barata-voa, traça a linha, bateu, entrou, traça a linha, bateu, entrou, traça a linha, bateu, entrou. Ó, loss, 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 aqui nem fez a entrada porque não chegou, e assim por diante. Então, esse operacional barata-voa não tem nada a ver com day trade. O operacional que utiliza aqui, muita gente pergunta, é o day trade. Dentro do operacional day trade, que é onde a gente faz entradas e fechamentos no mesmo dia, a gente utiliza a modalidade scalping, que o tempo de expiração é muito curto, são entradas rápidas. Então, a modalidade de scalping dentro do operacional day trade. E, utilizando técnicas da análise gráfica. Então, entenda, entenda, qual é o operacional que você usa? Day trade, modalidade, scalping, com as técnicas da análise gráfica. Esse negócio do barata-voa de traçar uma linha, bateu, entrou, pessoal, não existe. Não existe. Por isso que você toma tinta atrás de tinta, tinta que eu digo loss, por isso que você toma loss atrás de loss, por isso que você não sai do lugar, por isso que você tenta, 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 tenta e não tem resultados. Você precisa aprender realmente como é que analisa o gráfico. Aqui, o Cadu, em vinte e poucos minutos, fiz uma entrada de continuidade de movimentação de tendência, falei para vocês da região, falei que ia buscar a região lá. Está lá, perfeito. Essa entrada aqui, pessoal, poderia fazer tanto aqui em opções como no índice, em fórex, qualquer mercado. Quando eu abro outro ativo, eu vejo a mesma região. Quando eu faço entrada aqui, olha só, movimentação, é uma entrada que eu também faria no índice, no fórex, não só aqui em opções, em qualquer outro mercado. Fazendo em duas oportunidades, dois ativos diferentes, praticamente aqui, 4 a 0, encerrando uma sessão diante do gráfico. Então, você entendeu como funciona essa dinâmica? Você entendeu como funciona como operar com lógica e razão aplicando padrão de vela em região de oferta e demanda? Você entendeu como operar com lógica e razão aplicando padrão de vela em região de suporte e resistência? Ou região de oferta e demanda, para você entender melhor. Enquanto, eu acho que é o João de Barro canta lá fora. Você precisa encaixar, você precisa encaixar as movimentações. Então, o que você tem que colocar na cabeça? Toda entrada tem que ter uma lógica. Olha a nossa hashtag de hoje. Toda entrada existe uma lógica e razão. Qual é a lógica da entrada? Tem a razão. Tudo tem uma lógica, pessoal. Tudo. O que que seria uma lógica? uma sequência onde você faz aquilo com um propósito. Quando você acorda pela manhã e toma um café, qual que é a lógica nisso? Você precisa se alimentar para você ficar em pé, ter energia. Aí você pega e vai para o trabalho. Qual é a lógica disso? Porque você precisa vender o seu tempo da sua vida, que é o bem mais precioso, a troco de migalhas, de um patrão que te paga alguma coisa para você sobreviver. Essa é a lógica. Trabalho vem do nome, é uma derivação lá de sacrifício. Sabia disso? Trabalho vem dessa palavra. Então, toda vez que você vai trabalhar, você está se sacrificando. Sacrificando o seu tempo, o seu dia, o seu momento, aquilo que você talvez faria por você, pela sua família, pelo sonho ou pelo desejo pela família de outra. Então, tem uma lógica nisso. Por que que eu trabalho para um terceiro? ter uma lógica, ter uma razão, eu preciso sobreviver. Você compreendeu? Ah, eu vou me casar. Tem lógica, tem razão? Não, eu vou simplesmente casar, eu não sei porquê, não, não existe isso. Então, tudo que a gente faz, por mais que você não saiba, tem uma lógica e tem uma razão para isso. No gráfico, eu não posso fazer uma entrada de venda numa região se não tiver uma lógica e uma razão. todos os setores têm que estar contribuindo para que eu faça uma venda naquela região. Ah, Cadu, eu estou analisando o contexto aqui do gráfico, estou entendendo a causa do movimento, entendi o efeito aqui, entendi a lógica que o preço está fazendo aqui, porém, não tem um padrão de vela aqui. Teria razão de eu entrar agora aqui sem ter um padrão de vela? Opa! Talvez a lógica está acontecendo, mas ainda a razão não aconteceu. Então, aguarda. Ah, o preço foi lá, fez o movimento e eu não entrei. Não tinha padrão de vela, ou seja, faltou uma razão. Não tinha padrão de vela. O que que é melhor? Você perdeu por idade ou perdeu o trade? Então, tem a disciplina, tem a disciplina de encaixar todo o contexto, tem a disciplina de entender as movimentações, saber como operar uma oferta e demanda, saber como operar um suporte de resistência, saber como operar uma tendência, como, qual é o movimento que eu vou corrigir uma tendência? Qual é o movimento que eu vou continuar uma tendência? Em GBP, JPY, eu continuo a tendência. Em Euro, JPY, eu corrigo uma tendência. Tem a lógica e a razão para eu fazer as marcações de oferta, as regiões de oferta, as regiões de demanda? Tem a lógica para eu entender se aquela região é uma região de desconto? Tem a lógica para eu entender se aquela região é uma região de prêmio? Tem uma lógica para eu entender se aquele suporte é um suporte com fundo verdadeiro? Tem uma lógica e uma razão para eu entender se aquele topo é um topo com lógica, é um topo com razão de topo verdadeiro para que o preço venha realmente e corrija aquela movimentação? Então, tem toda uma dinâmica de análise. Por isso que a gente fala análise gráfica, você vai analisar o gráfico, você não vai fazer o tal do operacional o barata voa, bateu, entrou, bateu, entrou. Coloca isso na sua cabeça, tá? Coloca isso na sua cabeça. Se você quiser aprender, ah, Cadu, nunca tive oportunidade, eu já estudei, mas aprendi com umas pessoas aí, tudo errado, ou eu quero estudar pela primeira vez, dê uma chance a você mesmo. Quer fazer parte do treinamento? Quer fazer parte da área do aluno? Quer se encaixar aqui, se encontrar com várias pessoas que têm a mesma mentalidade que a análise gráfica pode salvar sua vida diante do gráfico? Venha fazer parte do treinamento, o preço ainda continua um valor irrisório onde você tem acesso à área do aluno, você tem lá o fórum interno da plataforma, você tem acesso diretamente comigo pelo WhatsApp para você tirar dúvida a hora que você quiser, o momento que você quiser, oportuno, eu vou estar à disposição para sanar as suas dúvidas. Tá bom? Você que é aluno, que viu a aula sobre o indicador lá no módulo 13, quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, os alunos estão amando, é uma ferramenta de auxílio realmente que te ajuda muito, ficou dois anos esse indicador em testes, se não, eu não colocaria à disposição para vocês, se não fosse realmente uma ferramenta de ajuda, isso tudo eu estou fazendo para colaborar para que você tenha um norte, tenha uma possibilidade, tudo que eu falei de análise aqui, pessoal, o indicador faz para você, você só precisa acompanhar o que ele está fazendo, então você que é aluno quer fazer aquisição, entre em contato comigo, se você não é aluno e quer fazer aquisição, também pode entrar em contato comigo, estarei, entrar em contato comigo, quando eu digo, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, tem muita gente que escreve aqui no YouTube, como é que eu vejo com você? Pô, entra aqui no meu WhatsApp, manda uma mensagem, manda uma mensagem no Instagram, você vai, os comentários do YouTube é comentário do YouTube da aula, agora para conversar, para tirar uma dúvida ou alguma coisa, é pelo meu Instagram, pelo direct ou é pelo meu WhatsApp, tá bom? Que você tenha um restinho de terça-feira maravilhoso para quem está assistindo ao vivo e quem está assistindo em qualquer hora muito obrigado pela tua presença, espero ter ajudado um pouco mais na sua caminhada, não saia sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações, sem deixar um like e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus, fui! Tchau!